Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileiro. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Soquim. Naquela estrada, naquele sol e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão. Naquela elva, o entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galho do jovem. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar. Mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o homem ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto, tanto amor. Música Música